O DETRAN tem desenvolvido ações visando reduzir a grande inadimplência. Uma delas é a fiscalização que tem sido realizada com apoio da Polícia Militar. A Blitz é complementada com o trabalho da Escola Piauiense de Trânsito, que está atuando nas escolas de nível fundamental. Outra novidade é que o DETRAN vai introduzir nos próximos dias o sistema de transferência eletrônica da propriedade de veículos. A mudança pretende acabar com a situação comum em que a venda efetiva de um veículo não se concretiza nos registros do órgão, muitas vezes acarretando transtornos para os ex-proprietários.